Seja bem-vindo pra mais um vídeo desse canal sensacional! E esse vai ser o vídeo mais pedido desse canal, porque eu vou trollar o meu irmão! E se você querer a parte 2, é pra você deixar o seu like e se inscrever aqui no canal pra não chegar a 300 mil inscritos! Mas antes de começar o vídeo, que eu quero mostrar um aplicativo pra você, que ele serve pra baixar música e vídeos de muitos sites! Uau! Ele é o SnapTube! Você que não conhece, meu irmão, é esse aplicativo! Aqui você pesquisa o nome do vídeo ou da música que você quer baixar, então eu vou pesquisar aqui a música do meu irmão que vai ser trollado hoje! Aqui é a música dele aqui, ó! Tá aí pra você baixar a sua música, você clica aqui nesse quadradinho com uma seta pra baixo! Você pode baixar em vários formatos do seu vídeo, mas eu vou baixar em MP3 porque eu só quero a música! Você pode baixar o seu vídeo no formato áudio ou vídeo em alta qualidade até 2K! Meu Deus! É muita coisa! E não se confunda porque o SnapTube é mais do que um aplicativo pra baixar vídeo! Meu Deus, como assim? O que ele faz? Nele você também pode pesquisar e descobrir qualquer tipo de vídeo! De humor, de beleza, de esporte, de tudo! Então se pesquisar a beleza, apareceu! Então já clica logo no primeiro link da descrição e baixe o SnapTube porque ele é muito bom! Não perca essa oportunidade, ele é muito bom! Então agora que você já baixou o SnapTube, vamos pro vídeo! Gente, então o meu irmão saiu, daí eu vou esconder essa câmera que ele é muito pequenininha e é muito difícil dele achar! Então já quase certeza que ele não vai se confiar de nada que é trollagem porque eu vou fingir que eu tô possuído! Nossa, minha voz falhou agora, hein! Como que você vai ficar naquele parecer? Eu vou colocar a touca e eu vou ficar assim, ó! Sai daqui! Com a lógica! Mano, você pode entrar no chão, se bater, gritar... Verdade! Fingi que eu tô morrendo! Uau! Então vamos lá esconder essa câmera! Então eu vou lá e não já volto, hein! Pô, meu gente fugiu a câmera, então eu acho que ele tá chegando daqui a pouco! Então eu já vou ficar aqui preparado pra quando ele entrar, ele tomar um susto! Tomara que ele chegue logo porque essa posição dói! Você tá arrumando? Ou! Sai! Ou! Ou! Sai! Gente, você tá arrumando, velho! Vai de graça! Ou! Seus corpos serão pulidos! Cara, desde quando você virou o Matheus e Early e tá fazendo trollagem, cara! Como você tá trollando sem câmera, cara? Não tem câmera nessa casa! Ou! Sai! Ou! Ai! Ai! Ou, cara! Você tá me dando medo e sendo engraçado, você é feita nessa maçanha! Sai! Cara, você tá parecendo um chimpanzé cabeludo! Ou! É sério, velho! Onde tem câmera nessa casa? Não tem câmera pra gravar isso! Uau! Você tá se abanando? Tá calor? Quer que eu aumenta o ar-condicionado? Cara! Cara, não tem câmera, cara! Como que esse animal tá filmando, cara? O que você tá arrumando? Cara, você virou um gorila, cara! Meu Deus! Cara, você sabe que você não é soco no chão, você quebra a mão, né? É meio que lógica! Cara, é sério! Vai de graça, cara! Caramba! Vai de graça, né? O Thiago, é sério, velho! Sai daqui! Thiago Thiago, é sério, véi Para com isso Ô, véi Thiago Thiago Vamos lá, que é água Tá com calor? Tem que ter um formiga dentro do seu colete Thiago Sai! 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 Thiago, é sério, Thiago Sai! Ô Thiago, vou lá chamar a mãe, véi Sai! Thiago Sai daqui Vou chamar a mãe, Thiago Sai daqui Ô Thiago Sai daqui Vou lá pra mim te bater Sai daqui Thiago Sai, Thiago! Sai daqui! Sou Thiago O satanás Sai, sai! 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 Thiago! Tiago! Ah! 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 Como eu vou passar agora? Thiago, é sério Sai, Thiago, sai! Não, Thiago, sai! Deixa eu passar, velho! Sai! Thiago, é sério! Sai, Thiago! Thiago Sai, Thiago! Para com isso, velho! Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Mano, ele foi lá chamar minha mãe Ele tá com medo Mas ele é muito burro Porque minha mãe não tá aqui em casa Que burrice Mas eu acho que ele já tá voltando Então deixa eu já voltar pra minha posição Ô Thiago, é sério Eu liguei pra mãe e ela falou assim Que você parar de chatice Thiago Thiago A mãe falou que tá brava com você Thiago 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 Sai! Sai! Thiago, a mãe vai te bater Sai! 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 Você vai vir ao super S'Hayat' J? Sai! Você vai vir ao super S'Hayat' J? Sai! Sai! É Thiago Sai! É Thiago Sai! É Thiago Sai daqui! Sai daqui! Sai! 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 Thiago Sai! Thiago Tiago, senta. Senta. Senta, Tiago. Sai. Sai daqui. Tiago, para de graça, Tiago. Tiago, falando sério, eu já falei que fala Tiago. Sai daqui. Tiago, para de graça. Tiago, para de graça. Tiago, é sério. Vai comer farofa. E valeu pro vídeo que tá filmando. Ele caiu certinho. Você tá filmando com a parede? Toma, seu otário. Mano, melhor trollagem do mundo. Aonde que tá filmando? Aqui, peraí. Deixa eu pegar aqui. Aqui. Cara, você... Enviou essa câmera em lugares que não tem como enviar. Cara, mas onde você colocou essa câmera? Ah, mas sabe como eu falo? Porque vai ter a próxima trollagem, meu irmão. Mano, eu tô muito roco, velho. Que que é isso? É a próxima trollagem. Eu tô roco? Cadê minha voz? Cara, você é um baita de um babaca matusquela de merda. Você acabou com medo. Mano, eu tô sem voz. Meu Deus. Eu tô sem voz. Você cuspiu na minha boca. Gente, mas eu vou terminar esse vídeo muito roco mesmo. Porque se você quiser mais uma trollagem, você tem que bater 15 mil likes pra me fazer uma outra trollagem com o meu irmão. Porque é muito engraçado. Me segue lá no Instagram se você não tá me seguindo. Que é roba sensacional. UFC. Pra ele chegar em 20 mil seguidor. Mas esse foi o vídeo. Tchau. Mano, eu tô roco demais. Mas sempre comam feijão. Porque é ruim. Eu sei que é ruim, mas faz bem. Então sempre comam feijão. Ah, se inscreve no canal. E aí Tchau. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri